É tão singular o jeito que me observa acordar E o meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira é singular Tua vergonha e tua forma de pensar E o teu abraço que me laça devagar E enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem alguém pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tem alguém pra chamar De vida É tão singular a habilidade que eu tenho em contar Um acernal de clichês pra te contar Na intenção de te fazer não esquecer Que eu nunca vou parar de te chutar A noite inteira mesmo se você brigar Eu te enlaço e não me permito soltar Pro nosso nós não deixar De ser assim tão singular É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem alguém pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tem alguém pra chamar De vida De vida De vida Eu te enlaço e não me permito soltar 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 Eu te enlaço e não me permito soltar